A Iludida 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 Ei, corno manso A toda é enjoando de pegar Tua mulher na minha cama Ei, corno manso A Iludida A Iludida Ei, corno manso A toda é enjoando de pegar Ei, corno manso A Iludida 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 E ela é novinha Mas tem cara de safada Tem cara de safada Cara de safada Ela é gostosinha Mas pra mim não vale nada 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 Olha só Só pegar o chefe Só pegar o chefe A Iludida E me diga-se Só pegar o chefe A Iludida Só quer pegar o chefe A Iludida E me diga-se Só quer pegar o chefe Barracosa branca Meu parceiro Rosso Forte meu bonzinho E ela é novinha, mas tem cara de safada Tem cara de safada, tem cara de safada Ela é gostosinha, mas pra mim não vale nada Pra mim não vale nada, pra mim não vale nada Sai pra curtição, o cara me tá bom Ele tem prazão, o dinheiro tá na mão Mandar de saio que o iPhone fez a mão Filha de padrão E na alvinha, padrinha Olha só Só pegar o chefe, só pegar o chefe Na alvinha, padrinha Dá a voz, Jorginho Só pegar o chefe O dinheiro do forró Pega, que pega, que pega o chefe Que pega, que pega o chefe E na alvinha, padrinha Só pegar o chefe, só pegar o chefe Olha só, o seu lindo clube Com o José Bolívio Para o meu parceiro Matias E para o que nós Para o Gerson Goia Esses dois vêm de uma ostendação com força Ela e a produção É outro do meu viz de uma ostendação E quando eu chego no meu show Vou logo farriar A galera me chamando pra rapariga Liguei pro meu amigo Para saber onde é que tá? Tô aqui com o paredão A ostendação que vai doar Minha mulher ligou Minha mulher ligou e disse bem assim Cabra, raparigueiro, forrozeiro Tudo safado Tudo raparigueiro Tudo raparigueiro Minha mulher gritou do rei lá do futeiro Tudo raparigueiro Tudo raparigueiro Minha mulher gritou do rei lá do futeiro Meu parceiro é fã do nome do banheiro Estourado no forró E quando eu chego no forró Vou logo farriar A galera me chamando pra rapariga Liguei pro meu amigo Para saber onde é que tá? Tô aqui com o paredão A ostendação que vai doar Minha mulher ligou e disse bem assim Cabra, raparigueiro, forrozeiro Vem ouvir Minha mulher ligou e disse bem assim Cabra, raparigueiro, forrozeiro Tudo raparigueiro Tudo raparigueiro Minha mulher gritou do rei lá do futeiro Tudo raparigueiro Minha mulher gritou do rei lá do futeiro Olha que é tudo que tudo Que tudo raparigueiro Minha mulher gritou do rei lá do futeiro Todo raparigueiro, todo raparigueiro Minha mulher gritou do rei lá do putê Ei! A chegação foi parceira ao vivo A não ser desse ex, ser desse povo velho Garotel da IPOC para esse clube Foi meu carro e meu motel Vou dormir no banco de couro Janela e dentro, olha lá E o portão do alvo Rique, vamos beber E hoje eu tô largado, vamos beber Eu tô lá estourado, vamos beber Aumenta o paredão, alvinha falecendo A mão do paredão Chão, chão, acena até o chão Chão, chão, a mão do paredão Ei! Alvinha falecendo, a mão do paredão Rique, 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 chão, chão Quem disse chão, chão, a mão do paredão Chão, chão, chão Olha o alvinha de couro E vale a cena até o cheiro É, vamos amanhã ao clube Pega o seu vai estar em sala Foi meu carro e meu motel Vou dormir no banco de couro Janela e pé solar E o portão do alvo Eu disse vamos beber E hoje eu tô largado, vamos beber Eu tô lá estourado, vamos beber Aumenta o paredão, alvinha falecendo A mão do paredão Chão, chão Vai, vai! Chão, chão, a mão do paredão Eu disse chão, chão É, sem nada é o chão O alvinha se coloque A mão do paredão Chão, chão, chão Olha só Chão, chão, a mão do paredão Eu disse chão, chão É, sem nada é o chão O alvinha ficou lá que vale É, sem nada é o chão Dá, vai, Jorge O rei do forro Leu, puta, no tipoca Leu, puta, no tipoca Leu, puta, no tipoca Leu, puta, no rodabilidade russa Estou sendo forte Henrique Guerreiro Gilmaral de Caceta Luzia Salve a publicidade russa Aí é cachorro É do patrão Do patrão O passaporte dela Tá aqui dentro da carteira Do patrão Patrão É o poder do dinheiro Conte o chão No carapelo Pare, então, moça, pote Pare, então, Marte, Marteus Pare, então, Chiaço Ele é a produção Esporte, heróis Olha a camisa, Galvin, pai A Goste é meu pênis Roupa na rádio Eu continuo na voz Pra ele Pegando uma balada Eu bem acredite A mulher abenuida No meu capuzinho Eu sou o lança O tio do Levi Eu chamo Deixar-me de conjeta E pra conta do coração E te abaixa a luz E deixa o meu cordão Brilhar E vem a gente achitar Ela só quer status Ela é meu cabelo Ela só tem de olho Ela é o poder É o incentivo Ela só quer status Ela não quer da bobeira O passaporte dela Tá aqui dentro É do patrão Patrão O passaporte dela Tá aqui dentro Na capila É do patrão Patrão Tá comendo o dinheiro Conte o chão No coração É do patrão Patrão O passaporte dela Tá aqui dentro É do patrão Patrão Tá comendo o dinheiro Tô deixando o coração Ei Olha, Clem Pare, bom, 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 bom Passaporte Olha, Beto, Matias É, cantinho, Matias Olha, beleza, nove, pai Agoste a meu tênis Tô pagando a raiva Puxindo na ponte Pra ele Tô mulher na larra Eu bem acredite A mulher a melhor É do meu tato Semir Meu cilho, a saúde O moleque O chão Deixar mil de gorjeta É pra copa do gás Porque abaixa a luz E deixa o meu cordão brilhar E as novinhas Agora vem a gente ajudar A sorquesta Cusela Não quer ter marido Ela subiu de olho É no poder positivo A sorquesta Cusela Não quer na bobeira O passaporte O passaporte Ela tá aqui dentro É do patrão Patrão É do meu tato O poder do dinheiro Vai, vai Patrão Patrão Para o Ruth Patrícia É do patrão Patrão O poder do dinheiro Tô de céu O coração Olha, Matias Para o Ruth Patrícia Aquele abraço Equipe Esquietinha Equipe Barbarão Equipe Esquieta Equipe Eu só te roubei Vou botar pra descer Por favor Puxa esse faluquinha Vida de galo Vida de galo Os olhos com de mel Logo tô chegando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo selado A mulherada gringa Arquivancada Que temendo O uísque Cerveja E o vaqueiro E o vaqueiro Corre dentro da pista Com seu cavalo Quando chegar na praixa Derruba o bolichão Assim a vaqueijada Assim é meu sertão E o vaqueiro E o vaqueiro Corre dentro da pista Com seu cavalo Quando chegar na praixa Derruba o bolichão Assim é vaqueijada Assim é meu sertão Que nada engana Olha Matia Acaí Valendão do cop Com a sarola Pacoche Aclê Valendão do sol Aí é cachorro Olha que nada vem de longe E vem pra deixar A poeira só Puxa igual a estrada A mulherada do dolar E bota o chapéu E doura do dolar Voz cor de mel Logo tô chamado Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo salado A mulherada grita Da quibancada Bebendo o uísque Cerveja E o vaqueiro Corre dentro da pista Com seu cavalo Quando chegar na praixa Derruba o bolichão Assim é vaqueijada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Com seu cavalo Quando chegar na praixa Derruba o bolichão Assim é vaqueijada Assim é meu sertão Bora ribado que é nós Faça um sorte Bora notinha L.A. Produções Terumero Piró de gada Vem descer no que No tabuando norte Representa ação Aí derruba o bolichão Ê E aí